Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o espírito Que espírito é esse? Diga aí o bíblio do espírito Da palavra profética Para 2012 Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas Como águias Correrão Não se cansarão Caminharão Não se fadigarão Amém? Por gentileza, sentem-se por favor E peguem a sua bíblia E vamos Para Gênesis 13 Gênesis 13 14 a 18 Vamos lá Gênesis 13 14 a 18 Diz o Senhor Abrão Depois que Ló Separou-se dele De onde você está Olhe para o norte Para o sul Para o leste E para o oeste Toda terra Toda terra que você está vendo Darei a você E a sua descendência Para sempre Tornarei a sua descendência Tão numerosa Como o pó da terra Se for possível Contar o pó da terra Ninguém Também poderá Se poderá contar A sua descendência Percorra esta terra De alto a baixo De um lado Para o outro Porque eu A darei A você Então Abrão mudou O seu acampamento E passou a viver Próximo Aos carvalhos De manhã Em Hebron Onde construiu Um altar Dedicado A Deus Eu sempre digo Que Essa Característica Do Abraão De atitude Ele Quando necessário Dentro da vontade De Deus Deus falava Ele já agia Ele tinha atitude Não é aquele tipo De pessoa Que Já ouviu Várias vezes O que deve fazer Ele não faz Recebe direção Mas não pega Não 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 pratica Não 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 coloca Em ação Na vida Então quando Você vê que Quando Deus Mandou ele sair Da Da terra Da terra dele Da casa Dos pais Da família Ele foi Ele ouviu Recebeu a direção E agiu Ele não esperou E tomou Atitude Ainda O Loh Que era um parente Continuou com ele Mas chegou Um momento Você vê que Deus foi operando Mudanças Na vida Do Abraão E chegou Um momento Em que a convivência Ali não deu E tinha que agir E você vê que Quando chegou A hora De agir Em várias Em várias Situações Você vê Ele pronto E tomando Atitude Aqui A mesma coisa Quando Ele viu Que havia Uma situação Que precisava De atitude Ele já Agiu Isso aqui Uma coisa Que Demora Em muita Gente E isso É o que Retarda Também Acontecimentos Aquelas Aquela Espera Ela fica Mais longa Na vida De alguns Porque Quando ele Tem que agir Ele não age E muitas Vezes Quando não Tem que agir Age Naquilo Que não Devia E Aqui Quando a Situação Estava Insustentável Com muito Equilíbrio Está aí Escolhe Vê para onde Você quer ir Que eu Vou continuar Dentro daquilo Que Deus Está me Dirigindo Bom Nós falávamos Ontem O Ló Escolheu O mal Mas ele Como sempre Escolhia Permanecer Dentro Da vontade De Deus Ainda Que Parecesse A visão A imagem A ideia Não 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 Parecesse Boa Não 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 Tivesse Uma Uma Ideia Humanamente Falando Boa Mas Ele Ele faz Aquilo que Muitos Não fazem Ele dependia De Deus Inteiramente Essa Dependência É que Leva uma Pessoa A Realização Ou não Ele Ele não Dependeu Ele não Dependeu Da Casa Da Família Do Pai Da Terra Ele Dependia De Deus Chegou a Hora de Separar Meu Deus Agora eu Vou ficar Sozinho De vez Ele Dependeu De Deus Então Essa Dependência É Fundamental E Muitos Não Conseguem Realmente Descansar Em Deus Confiar E agir Dentro Daquilo Que Deus Está Dirigindo Ainda Que Pareça A Ideia Soe Como Não Muito Boa Deus Vem Diz Aqui Para Ele Agora Primeira Coisa Olha Olha Para os Quatro Cantos Desse Lugar Olha Está Vendo Eu Vou Te Dar Eu Vou Dar Essa Terra A Você Mas Ali Tinha Moradores Era Tudo Muito Grande Muito Imenso Quer Dizer Até Onde Os Seus Olhos Podem Enxergar E É O Que Eu Vou Dar Você A Seus Descendentes Mas É Uma Coisa Que Para A Pessoa Que Está Ali Está Olhando Como Acreditar Numa Coisa Dessa Era Uma Terra Muito Grande É Muita Coisa Gente Que Morava Como Que Eu Vou Possuir Isso Aqui Aí O Senhor Vem E Ainda Diz Mais Para Ele Se Você Puder Contar O Pó Da Terra Eu Também Poderá Contar Sua Descendência Como Se A Mulher Dele Era Estéreo Não Podia Ter Filho Então Se Você Analisar As Condições A Situação Que Ele Estava Você Vai Ver Que Tudo Isso Estava Mais Para Rir E Para Olhar Como Meu Deus Será Que Essa Voz Eu Estou Confundindo Estou Delirando Não 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 Tem Não Sentido Isso Eu Vou Ser Dona Dessa Terra Toda Minha Descendência Eu Não Tenho Nenhum Filho Eu Vou Ter Se Eu Puder Contar O Pó Da Terra Sim Eu Vou Poder Contar Minha Descendência De Tantos Então Há Coisas Que Deus Vem E Ele Fala Que E Garante A você Que Vai Acontecer Que Você Precisa Colocar Tua Fé Ali E Agir Porque Imediatamente Após Falar Isso Deus Falar Agora Você Vai Andar Você Vai Percorrer Toda Esta Terra Primeiro Deus Mandou Ele Olhar Agora Você Vai Pisar Nela Você Vai Andar Nos Quatro Cantos Aqui Você Vai Pisar Nela Você Vai Possuir Essa Terra Porque Quando Deus Mandou Ele Olhar Deu A promessa Ele Estava Motivando A fé Dele Ele Estava Motivando Abraão A crer E Aí Ele Mandou Ele Pisar Pisar Naquilo Que Ele Ia Dar E O Abraão Foi Fazendo Tudo Exatamente Como Deus Estava Ordenando E Se Estabeleceu Ali Construiu Um altar Ao Senhor Santificando Aquele lugar Era outra Coisa Que ele Fazia Tudo Ele Consagrava A Deus A terra Que ainda Não era Dele Materialmente Fisicamente Mas espiritualmente Já era Espiritualmente Deus já Tinha dado Para ele E E o Senhor Mandou Ele Percorrer E Ele Consagrou Levantando Um altar Ali Para o Senhor Você vê Que Tudo Que ele Fazia Ele Consagrava A Deus Cada Lugar Que ele Parava Que ele Acampava Ele Construía Um altar Ele Oferecia Sacrifícios A Deus Então A vida Dele Era De Dependência E Tudo Que ele Fazia Ele Consagrava A Deus Então A vida Dele Foi Consagrada A Deus A vida Da família O que Pertencia A ele Tudo Era Consagrado A Deus Quando Deus Falou Essa Vai ser Essa terra Vai ser Sua Olha Para ela Vou te Dar Agora Anda Nela Ele Andou Possuiu Construiu Um altar Quer dizer Consagrou Tudo Aquilo A Deus Mas Materialmente Não era Mas espiritualmente Deus Já tinha Andado Então Eu creio Que é Exatamente Assim Que funciona O nosso Relacionamento Com Deus Nossa Nossa Vida De fé É Possuindo Espiritualmente Aquilo Que nós Queremos Para que nós Possamos Tocar Naquilo Você Você Não tem Como Tocar Numa Coisa Se Antes Aquilo Não Existir Espiritualmente Aquilo Não Pertencer A Você Isso É andar Por fé É você Possuir Coisas Que São Elas São Impossíveis Inatingíveis Mas Você Crê É Minha Isso É Meu Você Já Consagra O Senhor Você Anda Você Toca Isso Aqui Já É Meu Você Vê Que Eu posso Puxar Lá Romanos 4 17 Eu posso Pegar Lá Traga A existência O que não Existe Isso É a Idéia De Deus É a Direção Dada Por Deus O Grande Problema Das Pessoas É Que Elas Estão O Tempo Todo Trazendo Através De Atitude De Incredulidade E Palavras Incrédulas Exatamente O que Elas Não Querem Porque Se Em Nossas Palavras Há Poder Você Imagina Uma Pessoa Falando Que Não Dá Que Não Consegue Que Não Vai Atingir Que É Impossível Que Está Tudo Acabado Que É Melhor Ela Vai Desistir Ela Vai Abrir Mão Daquilo Que Aquilo Não Dá Para Continuar Ela Nunca Vai Ter Aquilo Não Tem Como Ter Mesmo Imagina Uma Pessoa Que Fala O Tempo Todo Para mim Não Dá Certo Para mim Nada Acontece Tudo Tudo Na Minha Vida Essa Área Da Minha Vida Tem Uma Maldição Então Tem Quebra E Começa A Profetizar Benção Sobre Aquilo Continuamente As Pessoas São Preguiçosas A Maioria Das Pessoas Tem Preguiça Ela Tem Preguiça De Insistir Numa Coisa Ela Não Busca Ela Busca A Força Para Falar O Que Não Deve Para Agir No Que Não Deve Mas Não Busca Força Para Falar Sobre Uma Coisa Que É Impossível Está Distante É Inatingível É Impossível Diante Dela Mas Ela Crê Ela Tem Que Crê Eu Creio E Às Vezes Quando Nada Dentro Dela É É Que Acreditar Naquilo Ela Briga Contra Aquilo Porque Às Vezes Dentro De Nós É O que Eu Falava Na Abitura Do Jejum Do Paulo Numa Passagem Dizer Miserável Homem Que Sou O Que Quero Fazer Não Faço O Que Não Quero Faço Então Às Vezes Dentro De Nós Exatamente Aquilo Que Eu Que Que Preciso Que Eu Sei Que Eu Preciso É Eu Não Estou Aquilo Parece Que Eu Não consigo Crer Meu Deus Eu Preciso Crer Nisso Aqui Mas Dentro De Mim Não Eu Não Creio Mais Não Existe Mais Mas Eu Preciso Crer É Uma Briga É Aquela Briga Da Carne Com Espírito Porque Às Vezes Tudo Dentro De Você Diz Assim Não 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 Dá Mais Para Crer Mas Peraí Eu Tenho A Consciência Eu Preciso Crer Não Não Quero Mais Crer Mas Você Precisa Crer Você Precisa Crer Às Vezes Tudo Dentro Você Diz Não Dá Não Quero Mais Crer Não Quero Mais Existir Não Vou Mais Mas Deus Está Dizendo Você Precisa Crer E Voltei O Espírito Está Brigando Contra Aquele Espírito Carnal Não Mas Você Precisa Crer Não Quero Crer Mas Você Precisa Crer Você Precisa Profetizar Sobre Isso Não Não Dá Mais Já Profetizei Demais Não Aconteceu Eu Tenho Continuar Profetizando Tenho Continuar Insistindo Nisso Tenho Continuar Colocando A tua Mão E Consagrando Isso A Deus Consagrando Isso Percorra Continue Percorrendo A terra Continue Olhando Para ela E Dizendo Ela é Minha Deus Já me Deu Espiritualmente Assim Deve ser A nossa Vida Com Deus É o teu Procedimento É como você Deve agir Espiritualmente Continuamente Trazendo A existência Deve estar Trazendo A existência O que não Existe Mas se você For preguiçoso Se você Viver Se você Cede A carne Andar Na carne Se você Se entregar Todas as Situações Que 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 Acontecem Você Você Não vai Mesmo Você Vai 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 Parar Vai Desistir Vai Se entregar E aí Você Fracassa Porque Não é isso Que vai Te Não é Não é Cedendo a Preguiça A um Desânimo A uma Desmotivação A uma Decepção A Decepções Várias Talvez Que você Vai chegar lá Mas é Superando Tudo isso Como nós Temos batido Continuamente Repetindo E repetindo Direto A nossa A nossa Guerra É aqui Está dentro De nós A sua A vencer É uma tarefa Interna Sem dúvida Porque a gente Não vai conseguir Vencer as guerras Aqui fora Se a gente não Vencer as maiores Porque as maiores Estão dentro de nós As maiores Estão aqui E o seu maior desafio É vencer O que está dentro De você É a incredulidade Que bate A dúvida Que bate A desmotivação Que bate A decepção É a chateação São os milhões De pensamentos Que vem Negativos Para te Desestimular Mesmo São acontecimentos Que Vem E Que Muitas vezes Te mostra Um quadro Totalmente Negativo Da vida E parece Que não vamos Chegar lá E se você Se envolve Com a impossibilidade Você não tem Força Para lutar Mesmo Porque Isso é impossível Eu vou lutar Por isso Então você não pode Olhar Dessa maneira Peraí É impossível Para mim Mas é possível Para Deus Então eu vou Eu vou brigar Contra isso Eu não vou Terminar Minha vida Só lamentando O que eu não Atingi Mas eu vou Atingir Eu tenho Dentro de mim Que eu vou Atingir Isso tem que Estar dentro De cada um Eu vou Atingir Você imagina Um homem Sem nenhum Filho Um homem Que era Peregrino Ali Um sujeito Estava Andando E monta Acampamento Aqui Ali Deus vem E mostra Aquela terra E diz Olha para ela Eu vou te dar Se você Puder Contar o pó Da terra Você vai Poder contar Sua descendência Seus descendentes Meu Deus Tudo muito Está muito distante De mim Estava muito distante Tudo aquilo dele Mas Deus Trouxe É A existência Através da fé Deus motivou Ele a crer Naquilo Eu creio Que é o que Deus Está fazendo com você Aqui Tem coisas Que humanamente Estão distantes De você Mas certamente Deus está trazendo A existência Trazendo para perto De você E mostrando Você pode Olha para o que você quer Percorre Toca E consagra A mim Porque eu vou te dar Eu vou te dar Isso não é Uma Não é palavra É Apenas de Para De Autoajuda Para te motivar Humanamente Isso aqui é a palavra de Deus Ela tem que te motivar Mas acima De tudo Não é uma motivação Cardal É uma motivação espiritual Porque é a espiritual Que nos faz agir Até porque Você ficar entusiasmado E motivado Só Carnalmente Está provado aí Porque o que mais tem São cursos de autoajuda E motivação E não sei o que O sujeito sai Que sai Cheio de gás Só que Aquilo tem prazo de validade Até porque Se ele não tiver fé Ele vai se deparar Com muitas Situações Impossíveis E que Muitas De forma natural Ele não vai conseguir superar Ele não vai conseguir Atingir Mas nós Recebemos de Deus A força A motivação Aquele empurrão De fé E com a garantia Que todas as Impossibilidades Nós podemos vencer Através de uma fé Sobrenatural Nós podemos Superar Nós vamos Encontrar o impossível A nossa frente Mas nós Podemos Transpor O impossível Nós podemos Viver Aquilo que Hoje Aos nossos olhos É completamente Impossível Deus quer que entre Então O que que você Quer O que que você Precisa Olha Para aquilo E já Toma posse Pela fé Possua Na tua vida Vai lá Vá no lugar Vá Percorra a terra Toca nela E já consagra O Senhor Levanta um altar Para ali Aprenda a fazer Isso na sua vida A tua vida Tem que estar Consagrada A tua família A tua casa E tudo Que você quer Você deve ter A fé Para ir lá Tocar naquilo E consagrar A Deus Eu toco nisso Isso é meu E eu consagro O Senhor Isso já me pertence Não é desistir Não é olhar E dizer Não, nem adianta Fazer isso Eu não posso Eu não posso Nunca atingir isso aí Eu nunca vou conseguir Trabalhar nessa empresa Eu nunca vou conseguir Morar nesse Nesse condomínio Eu nunca vou conseguir Pagar esse compromisso Atingir isso aqui Fazer isso aqui Estudar nessa universidade Eu nunca vou conseguir Atingir isso aqui Eu não vou conseguir Aí não vai mesmo Não tem mesmo Porque isso aí É atitude incrédula Quando você se envolve Com as impossibilidades É só impossibilidade Que você vai ver E como o diabo Nunca se cansa De colocar mais Obstáculos À frente das pessoas Elas vão parando Sem contar o seguinte Que na vida Você Você ouve Mais não Do que sim Mas Você ouve Mais pessoas Dizendo que você Não pode Do que você pode O diabo Trabalha o tempo todo Para te convencer Que você não pode O diabo Quer que você Acredite que uma área Da tua vida Ou que todas as áreas Realmente são É um É um fracasso Você nunca vai vencer Naquilo Você nunca vai atingir Aquele resultado Que não vai chegar lá Que você não vai ser feliz Naquela área Não vai obter Aquilo que tanto quer Ele trabalha Para te convencer E se você Não se firmar Na palavra de Deus Não vai Você vai estar sempre Desistindo de sonhos De projetos Estagnando Dando passos Para trás O sucesso Do Abraão É que as escolhas Dele Eram Feitas Dentro daquilo Que Deus O direcionava E quando Deus direcionava E era sempre Voltado Para coisa Muito grande Ele acreditava No que Deus Falava Ele sempre Cria E ele agia Dentro daquilo Que Deus Falava com ele E alguns Precisam entender Que é bem isso Deus te manda Tomar uma direção Uma decisão Uma atitude Uma direção Se você não toma Não há o que questionar Se nessa caminhada De fé O Abraão Tivesse Desistido Não, não dá Isso não dá E retornado Não queria Porque ele encontrou Muitos não foram Poucos obstáculos Até chegar Ao ponto Muitos obstáculos A gente encontra E se você não tiver Determinado A romper Com todos eles Você vai Ou vai parar Em algum lugar Como o pai dele fez Desistiu De chegar A Canaã E parou em Arã Ou vai retroceder Como muitos fazem Que é Infelizmente A maioria Ou para Ou retrocede Na vida Na fé Na vida A maioria Só você vê Na palavra De Deus Dentro De uma multidão Um Consegue Manifestar Uma fé Diferente Só um Consegue Sair Se diferenciar Da multidão Todos Estão ali Dizendo Que tem fé Como no caso Da mulher Com Hemorragia Um monte De gente Apertando Jesus Só uma Tirou O poder Dele Um monte E apertava E pegava E tocava E fazia Só uma Que a Bíblia diz Ali foi curada Como Porque Fazer Movimentos Que denotam Fé Não significa Manifestação De fé Ter Movimentos Vários Que Mostram Uma espiritualidade Uma coisa Não significa Que realmente Aquilo está saindo Lá do cerne Da alma Que aquilo Dominou A tua vida Você está Incorporado Pela Aquela fé Não significa Muitas pessoas Até hoje Não incorporaram A fé Viva Elas até Podem Oh Deus Faz isso Mas lá dentro Não é exatamente Ela não crê De verdade Naquilo Aquilo Não Ela Expressa Uma fé É É Só Visual De Movimento De Movimento E tal Mas não é Uma coisa Que sai Das Entranhas Nela Aquilo Não está Dentro Dela De Verdade Porque Quando uma Coisa Entra Dentro De Nós Um Espírito De Vitória Mesmo E você Decide Que aconteça O que For Você Vai Chegar Lá Você Chega Porque É O Diabo Trabalho Dele É Ele Trabalha Para Fazer Você Desanimar Ele Quer Você Desanimado Ele Quer Você Abrindo Mão De Coisa Grande Aceitando Menos Aceitando O Menor Aceitando O que Dá E Aceitando Inclusive Não Chegar A Lugar Nenhum E Isso Está Aí Para Todo Mundo Ver Um Mundo De Gente Que Nasce Vive E Morre Sem Nunca Ter Chegado Atingido Nada Porque Ele Só Enxergou Obstáculos Na Cabeça Dele Na Cabeça De Muita Gente Vocês Às Muitos Que Já Mudaram O Espírito Não Imagina O Quanto Que Tem Gente Que Ainda Usa Aquela Frase Que Parece Que Meu Deus Ainda Tem Gente Que Fala Fala Não É Para Mim Nunca Vou Conquistar Aquilo Lá Ah Isso Não É Para Mim Ele Vê Uma Pessoa Passando Num Bom Carro Ele Já Dentro Dele Existe Eu Nunca Vou Ter Um Desse Pespa Sim Ele Passa Em Casa Em Prédio Em Lugar Eu Nunca Vou Vou Ter Uma Casa Própria Quantas Vezes Quantas Vezes Nós Atendemos E atendemos Pessoas Que ainda Usam A mesma Expressão Eu Não É Para Mim Ele Ouve um Testemunho Ele Assiste Um Testemunho Muitos Se Incomodam Internamente Porque É Mais Fácil Você Bispo Isso Ainda Tem Demais A Pessoa Dentro Dela Primeiro Alguns O Testemunho Serve como Uma Uma Motivação Imensa E a Pessoa Diz Eu Eu Vou Viver Isso Aí Também Eu Eu Vou Lá Eu Posso É Para Mim Também Mas Tem Aqueles Que Ainda Olham Primeiro Ainda Tem Os Que Crem Que É Mentira Tem Tem Os Que Olham E Se Incomodam Ficam Com Raiva Com Raiva Como Raiva Raiva Com Raiva Fica Com Ódio Ele Desenvolve O Espírito Que Ele Desenvolve Não é o De Vitória É o De Raiva É de Ódio É de Inveja É de Incômodo É de Incômodo E E Juntamente Tem Aquele Um Que Já Olha E Diz É Mas Isso Não É Para Mim Eu Nunca Vou Atingir Isso Nunca Vou Conquistar Isso Aí Então Seja Um Seja O Outro Primeiro O sujeito Que acha Que o Outro Está ali Contando Uma Coisa E Está Mentindo Já É Ele Assumindo Que Ele Prefere Acreditar Que Aquilo É Mentira Do Que Aquilo É Uma Verdade E Que Ele Pode Viver Também É Uma maneira De Se Se Manter E Justificar O Fracasso Dele Justificar Muitas Pessoas Elas Justificam O Fracasso Delas Assim Só pode Não Não pode Isso Não é Verdade Não é Verdade É Uma Maneira Tem Gente Que Tem um Espírito Tão Diabólico Que Se Não Se Libertar Não Tem um Alívio Ai Não É Só Eu Não Tá É Não Era Tudo Isso Não É Por aí Não Pode Ser Assim Filho Você Não Tem Então Se Não Sabe Disso Começa A Saber Se Ainda Está Numa Fantasia Numa Ilusão Põe o Pé No Chão E Tenha Um Senso De Realidade É Difícil Uma Reunião Que Não Repreenda Espírito De Inveja Palavras Malditas Disso Aquilo Porque Tem Mesmo Tem Mesmo Você Estudando A Bíblia Você Vê A Inveja Dos Religiosos Por Causa Do Resultado De Jesus Então Algumas Pessoas Quando Vê Que O Outro Não Está Tão Bem Assim Ah Está Vendo Não Era Aquilo Tudo Não Estava Tão Bem Assim É Não É Não É Só Eu Que Estou Vivendo Isso E Isso É Um Espírito Maligno Diabólico Porque Você Não Pode Ter Essa Ideia Na Sua Vida Ninguém Pode Ter Não Está Certo Isso Isso É Diabólico Você Tem Que Ter Dentro De Você Você Tem Que Ter Na Sua Mira Vencedores Sempre Vencedores E Olhar Para Ele E Ele Venceu Eu Também Posso Vencer Daí Para Mais Eu Posso Sempre Mais Você Tem Que Ter Dentro De Você Um Desejo De Vitória E E Ter Admiração Por Aqueles Que Estão Vencendo Porque Vencer Não É Fácil Se Fosse Fácil Tinha Um Monde Gente Vitoriosa Está Todo Mundo Vitorioso Vencer Não É Fácil Está Por Cabeça É Difícil Manter Conquistas É Dificílimo Manter Uma Fé Sem Titubear Sem Balançar Sem Se Entregar É Desafiador Continuar Conquistando É Desafiador Então Pessoas Que Estão Vencendo É Porque Elas Estão Dando E Manifestando Fé E Atitude De Forma Superior Elas Estão Botando Mais Força Naquilo Mas Se Você Não Bota Não Vai Está Aqui O Abraão Não Foi De Graça Que Esse Homem É Famoso Se Tornou Famosíssimo E Um Exemplo Para Nós Foi Um Desafio Atrás Do Outro Uma Dificuldade Atrás Da Outra Uma Batalha Atrás Da Outra E Vencendo Todas Quando Achava Que Já Tinha Vivido Tudo Feito Tudo Deus 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 Ainda Pede Mais Deus Vem Pede Mais Então Uma Pessoa Não Vence Com Estalar De Deus E Um Vencedor Não Foi Fácil Chegar Lá Não É Muito Mais Fácil Viver Uma Vida Acomodada Entregue Passiva Inerte Do Que Você Reagir E Avançar Mas Esse Mais Fácil Esse Mais Fácil Também Implica Em aceitar Frustração Amargura Muitas Vezes Porque Se Você É bom Eu não Reajo Tudo bem Aceito Tá bom Sou conformado Eu não sou Eu sou Inconformada Graças a Deus Já nasci Assim Desde que eu Entendo por gente Já existe Este de mim Eu sou Inconformada E vou morrer Inconformada Até o fim Dos meus dias Eu gosto De ser uma pessoa Inconformada Eu não gosto De me conformar Com nada De jeito Nenhum Eu não sou De aceitar E não vou aceitar Eu sempre digo O seguinte Pra mim Tem assim Eu falo Pros meus filhos Assim de mim Que eu falo Eu vou Até eu viver Até enquanto Eu puder Renovar Minha carta Eu vou renovar Mãe Você não dirige Eu falo Ah, mas é diferente É diferente Se falar assim Você não pode dirigir Porque você está Sem carta Mudou tudo Se eu falar Eu tenho A carta está lá E eu não quero dirigir Ai, é outra coisa Se disser Eu fico com o carro Em poeira Muitas vezes não sai Mãe, mas pra que? Porque você não vem Você não sai Não vai Tem uma coisa Se falar Você Eu não quero sair Porque eu não quero pegar Porque eu não estou interessada É uma coisa Falar Não posso Porque eu não tenho um carro ali Mudou tudo Já mudou tudo Dentro de mim A questão de Eu não posso Porque tem algo Que eu podia ter feito Não entra na minha cabeça Ai, eu podia Mas eu não fiz Eu podia ter ido lá Renovar a minha carta Ah, fui preguiçosa Eu não quis aquilo Falei, ah, deixa pra... Não Não Enquanto puder Permitir Voou Mãe, mas pra que? Às vezes o muro fala Mãe, pra que isso? Por que, meu filho? Por que? Você está achando Que eu vou aceitar Uma limitação dessa pra mim? De jeito nenhum Tem muita diferença Eu ter minha cartinha lá E poder pegar o carro A hora que eu quiser Do que eu não ter E poder ter Não tenho Não tenho Por que? Porque eu fui preguiçosa Fui negligente Fui qualquer coisa Porque não tem importância Não Tudo que vier A tua mão Para fazer Faça Diz a Bíblia Está na Bíblia Tudo que vier A tuas mãos Para fazer Faça Tem algumas pessoas Que hoje não tem Porque ele negligenciou Negligenciou Você hoje Está aí Está ao teu alcance Você pode fazer Ah, mas é que É o que? Está com preguiça? Está desanimado? Vença isso Porque isso vai fazer A diferença ali na frente Vai fazer a diferença Ali na frente Uma hora você vai olhar E vai pensar Meu Deus Eu podia ter feito Ou se não Vai simplesmente Se frustrar Se amargar E por que? Por que podia ter tomado Atitude não tomou Será que o Tera O pai do Abraão Morreu É Realizado? Não A Bíblia não me dá isso Nunca vou saber Mas Peraí Um sujeito que saiu Com um objetivo Para chegar em Canaã E parou em Arã Era um homem realizado? Não, não pode ser Não pode ser De jeito nenhum Ele Ele parou No meio do caminho Ele parou Ele parou No meio do caminho Quando ele podia Ter colocado Mais força Há momentos Que o orgulho Não quer deixar E você Vai Vai para o chão Vai para debaixo do meu pé Orgulho Eu vou fazer A arrogância Tem hora Para tomar Algumas atitudes Na vida Você precisa De muita humildade E às vezes O orgulho Não deixa E a pessoa Passa a vida Frustrada Por quê? Por causa da arrogância O orgulho Que se ela tivesse Macetado Pisoteado Ela teria ido além A preguiça Quem não tem Momentos de desânimo? Não desânimo Para fazer isso Desânimo Para fazer aquilo Se entrega o desânimo Hoje Se entrega amanhã E isso Significa Significa Sinônimo De frustração Amargura Amanhã Ah doutor Por que você não vai fazer Desanimado? Como desanimado? Como? É sua vida Bota força nisso Vá fazer o que está Ao teu alcance Tudo que vier Às tuas mãos Diz a Bíblia Eclesiastes Tudo que vier Às tuas mãos Para fazer Faça Faça Mas tem gente Que está ali Ao alcance dele Ele podia estar Crescendo Podia estar Avançando Podia estar Dando passos De fé Podia estar Aprendendo Um monte de coisas Podia 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 É igual Meu irmão Está fazendo faculdade E outro dia Ele falou comigo Bispo Olha Tem dia que eu penso Não dá É conciliar Uma coisa Com outra Ele disse Tem dia que não dá Mas aí Eu penso Não, já estou no terceiro ano Ano que vem é o quarto Bom, é o quinto Eu vou E eu vou E vou E vou Diz Tem dia que levantar E depois eu sei Da quantidade de coisas Que eu tenho que fazer Mas eu vou E eu falei para ele Toda vez que vier O desânimo Você pensa Não, já estou vencendo o terceiro Estou entrando no quarto Daqui a pouco é o quinto ano Pronto, já foi A mesma coisa Em tudo Na vida Eu falei Não, você já parou Para pensar Você já Agora chegou No terceiro ano Falta dois Você sempre Ah, não dá Não, vamos Termina Força Isso vem de dentro É uma força interior Que nos empurra Mais um pouco Eu vou Eu posso chegar lá Eu posso Eu vou insistir nisso Alguns Por que que não vai além Porque Está ao alcance Mas Ah, senhor Não dá Para eu ir Eu vou ter que morar em tenda Ah, não dá Não dá, não Morar em tenda Não dá, senhor O Abraão Podia ter dito Morar em tenda, senhor Mas para onde eu vou, senhor Para onde eu vou Para onde eu vou te mostrar Meu filho, vai para onde eu estou te mostrando Mas você não vê ele Ele questionando Mas ele podia Porque muita gente Ah, eu não sei Não sei se é isso que eu quero Como não sabe Todo mundo No momento da vida Fica meio contraditório Fica aquela coisa O próprio desânimo De alguma coisa Que acontece De repente vem Te deixa às vezes Meio confuso Mas peraí Eu já comecei Até aqui Eu vou terminar Eu vou até o fim Eu vou depender de Deus Eu vou botar mais força Eu vou agir mais Tem que ter força Dentro de você Tem que Deus vai te ajudar Mas não adianta Eu tenho que Tem coisa Que sou eu Eu que devo Eu tenho que fazer Você tem que fazer Você Tem uma coisa Que não é boa para você Não Tem companhias Tem pessoas Que você trabalha Ou negocia Que está ali Que não são Não são boas para você Você tem que ter Aquela firmeza E aquela firmeza mesmo Não, não vou me envolver Com isso aqui Não vou me envolver Com aquilo ali Vem o desânimo Para parar com Não, não vou parar Eu vou continuar Você tem que saber Exatamente O que Deus está Esperando de você E o que ele está Esperando Ele tem que ir dirigindo Que você Dê passos de fé Que você Dependa dele Que você Confie nele Que você Não se dê Para o vencido Você não Olhe para uma coisa E fique aí É Eu nunca vou Acho que Eu nem vou lutar Por isso Porque Eu não vou atingir Como assim O Abraão Podia ter parado E dizer Eu vou olhar Para isso aqui Como que isso aqui Vai ser meu Abraão olha Olha para Os quatro cantos Mas O homem não tinha um filho Se você puder contar O pó da terra Você pode contar Seus descendentes Agora Vai andar na terra Que eu estou mandando Você olhar Percorre ela Anda Ele fez Tudo E é isso Que você tem que fazer Eu quero trabalhar Nessa empresa Vai lá Unge ela E consagra Lá o Senhor Ah bis Já fiz isso Faz de novo Você quer morar Naquele prédio Você quer morar Naquele condomínio Você quer comprar Aquele carro Você quer estudar Naquela universidade Seja o que for Vai lá Unge aquilo E consagra Você quer aquele cliente Para você Pega o nome dele Consagra Ele é o Senhor Eu determino Esse cliente Esse homem Essa pessoa Que vai ser meu cliente Minha cliente Isso aqui é meu Já Esse negócio é meu Essa vitória Me pertence Você tem que aprender A olhar A trazer existência A tocar A percorrer a terra A consagrar A levantar um altar Ao Senhor Consagrar Aquilo Tudo que vier Tuas mãos Para fazer Faça Não faça corpo mole Não faça Não pode fazer corpo mole A gente tem que investir Tem que sacrificar Não tem Não existe Fé viva E não tem sucesso Sem sacrifício Se você Quer sucesso Vai ter que aprender A investir A sacrificar Tem que ter bons olhos Vamos ali Para Mateus Seis Aliás Eu vou Deixa eu ver aqui Se eu paro um pouquinho Aqui em Eclesiastes Antes Olha aqui No Eclesiastes Nove Tudo quanto Diga comigo Tudo quanto Te vier a mão Para fazer Faz O Agora vem aqui para Mateus Seis Vinte e dois Os olhos são a candeia do corpo Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será cheio de luz Mas se os seus olhos forem maus Todo o seu corpo será cheio de trevas Portanto se a luz que está em você Está dentro de você São trevas Que tremendas trevas são Aqui ó Tu está na maneira que você olha Você vai trazer luz ou trevas Para a tua vida Da maneira que você olha Se você já olha Não vou atingir Não posso É escuridão Se você olha Eu posso sim E eu vou fazer O que é preciso Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu contava ontem Do testemunho das meninas Do Demerval Uma delas Não podia de jeito Aliás nenhuma Fazer uma Fazer uma universidade Financeiramente Eu não tinha Possibilidade para aquilo Ela ungiu A universidade Que ela queria E ela Determinou Ela conseguiu Uma bolsa muito boa Estudou lá Uma queria Estudar Uma outra Que era estadual E ela se sentia Incapaz Mas a fé foi entrando E ela ungia E ela consagrava Ela passou E entrou Então Às vezes A pessoa Ela olha E diz Eu não vou nem lutar Eu não tenho dinheiro Para fazer isso Eu não tenho Capacidade para isso Eu não tenho condições Deus não espera Esse espírito de ninguém Não Eu vou Eu vou dar condições a Deus Na fé e na vida Para eu atingir Aquele cargo importante Aquela A gerência A presidência Sei lá o que Daquela empresa Para eu atingir Aquele objetivo Aquela meta Eu vou atingir Deus espera isso Em cada um Deus não espera Espírito acomodado Conformado De jeito nenhum Jamais Tem que estar dentro de você O que você quer? Pagar o preço por aquilo Em tudo Você tem que pagar o preço Por aquilo que você quer Em tudo É na tua vida É profissional Financeira Econômica É na 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 Nem tudo Em tudo Tudo Você quer mais Tem que Tem que tomar atitude Não importa Eu vejo aí Muitas vezes ímpio Uma disposição Para fazer Um monte de coisa Se morrer Vai para o inferno Se Não vai levar Nada disso Não tem plantado A boa semente Só que tem disposição Disposição Para muita coisa Sabe? Tem aquela Determinação E as vezes Muitos cristãos Não tem determinação Falta determinação Determinado Estou determinado Chegar Lá A atingir Isso na minha vida Eu vou atingir Eu vou atingir Deus espera Que isso domine A sua vida O Abraão Era um homem Determinado Muito determinado Era um homem De fé E de fé Viva Porque havia Determinação Havia ousadia Havia coragem Ele era um homem De uma determinação Incrível Você vê que ele Tomava decisões Em cima daquilo Que Deus O dirigia E não estava Preocupado com o que O fulano achava Pensava O que Ele tomava As atitudes Que tinha que tomar Ele agia De forma Muito corajosa Em situações Extremas Extremas E me encanta A história De vida dele Até o fim Dos meus dias Eu vou adorar Falar sobre isso Porque Foi uma pessoa Que motiva A fé da gente Uma pessoa Que estava disposta Por algo maior Pagar o preço Por aquilo Que era necessário Não ficava ali Medindo Eu quero isso Mas o custo É muito alto Então você não quer Se você quisesse Mesmo Estava pagando o preço Exatamente isso Aí eu quero Mais Mais o que Esse mais Aí te derrota Esse mais Fracassa As pessoas Eu queria Mais Mais nada Você não pode Não pode Ceder A esse espírito Teus olhos Se eles forem Bons Você visualiza E diz Eu vou Chegar lá Eu vou atingir Mas se você Já olha E diz Não, não é Para mim Não vai ser Nunca Porque Deus Só vai operar Mediante a fé E um comportamento De fé Contínuo Então toda vez Que você pensar E dizer Eu queria Isso Mais Você lembra Você lembra Que esse mais Já te derrotou Porque não pode Ter um mais Eu quero E eu vou Sacrificar Por isso É isso Que eu quero Eu vou É isso Que eu sinto Que Deus Está me dirigindo Eu vou E aqui Para encerrar Em Marcos 11 Esse versículo Ele é Mara 22 a 24 É maravilhoso Respondeu Jesus Tenham fé Em Deus Eu lhes asseguro Que se alguém Disser a este monte Levante-se Atire-se No mar E não Duvidar Deus falou Com Abraão Agora ele tinha Que crer Olha Pisa E ele creu Ele olhou Ele pisou Ele consagrou Não duvidar Em seu coração Mas crer Que acontecerá O que diz Então quer dizer Quando eu estou orando Eu preciso ter convicção De que o que eu estou falando Vai acontecer Eu estou Eu estou orando A Deus Senhor Eu determino Eu tomo posse Eu tenho que ter convicção Eu tenho que crer No que eu estou falando Eu não posso simplesmente As palavras saírem Eu nem sei Nem sei o que eu estou falando Aquilo tem que sair De dentro de mim Eu tenho que crer No que eu estou falando No que eu estou profetizando No que eu estou determinando Naquilo que eu digo Isso já me pertence Eu tenho que crer Me pertence mesmo Tudo Mas crer que acontecerá O que diz Assim Será feito Portanto Eu lhes digo Tudo que vocês pedirem Em oração Creiam Que diga comigo Creiam Que já De novo Que já Está escrito Esse já Na sua versão NVI Que já O receberam E assim Lhes sucederá Você ora E você crê Eu já Eu estou orando Eu já recebi Eu estou orando Aqui Deus já agiu lá Estou orando E já está Nas minhas mãos Então você já recebeu Porque antes de você Tocar numa coisa Fisicamente De ela se tornar Palpável Ela tem que existir Totalmente Pela fé Dentro de você Coloque-se em pé Com o seu Projeto Que nós estamos Hoje no jejum Da manutenção Dos projetos De conquista E você deve ter Trazido ele E levante ao céu Com toda a força Da tua vida Levante ao céu Agora Com fé Com força Com determinação No nome de Jesus E comece a falar Com Deus Em nome de Jesus Cristo Comece a falar Com Deus Com toda a força Da tua vida Em nome de Jesus É momento de você Manifestar a fé É momento de você Manifestar a fé Com toda a força Da tua vida Em nome de Jesus Cristo Eu creio Deus Sim eu creio Deus Eu já estou Olhando para a terra Eu já estou Pisando nela Eu já estou Levantando um altar Nela Senhor Sim Senhor Os meus olhos São bons Eu já estou Enxergando a minha vitória Sim Senhor Eu já estou Determinando E pela fé Já me pertence Essa vitória Senhor Eu creio No que eu estou Determinando Deus de Joel Eu creio Jesus Eu creio Eu creio nisso Agora Em nome de Jesus Cristo Vamos minha gente Você não pode ter vindo Na reunião Para bocejar Você não pode ter vindo Na reunião Para abrir os olhos Para ficar olhando Para o tempo Essa vitória A vitória é sua Mudança da tua vida Você tem que ter interesse Em clamar a Deus Deus de Joel Eu decido reagir Eu decido lutar Eu decido reagir Eu decido reagir Eu decido reagir Eu decido Eu a partir de hoje Vou ser uma pessoa inconformada Uma pessoa que luta Uma pessoa que não se conforma Com derrota Com uma vida mais ou menos Com uma vida sem resultado Eu não aceito a passividade Eu não aceito a entrega Eu não aceito o conformismo Eu não aceito Eu não vou aceitar uma vida De qualquer maneira Eu não aceito essa doença Eu não aceito esse problema Na minha casa Eu não aceito essa derrota profissional Eu não aceito essa derrota financeira Econômica Eu não aceito Essa frustração na minha vida Eu não aceito Viver uma vida frustrada Me tornar um amargo Uma amarga Porque eu não atingi Meus objetivos Eu não aceito isso É a criação na minha vida Meu Deus É a criação Eu vou mover agora Eu vou agir Eu vou avançar Eu vou dar passos de fé Eu decido lutar Eu vou avançar Deus de Joel Fala com Deus Eu vou dar passos de fé Eu vou dar passos de fé Se os teus olhos forem bons Todo teu corpo terá luz Quando você orar ao Senhor Tem que crer que já recebeu Tem que crer que já recebeu Tem que crer que já recebeu Eu creio que eu já recebi Eu creio que eu já recebi Eu creio que eu já recebi Em nome de Jesus Cristo Eu determino Eu ordeno agora Eu decido Tudo que vier as minhas mãos para fazer A tua palavra está dizendo Faça Então eu vou fazer Eu não vou ficar acomodado Lamentando o que eu não tenho Eu vou atingir o que eu quero Para a minha vida Eu não vou lamentar mais Eu vou lutar pelo que eu quero Eu não vou ceder um espírito derrotado Invejoso Amargurado Frustrado Eu vou reagir na minha vida Eu decido reagir em nome de Jesus Eu decido avançar Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Mostre isso para Deus Vai ser diferente agora Senhor Vai ser diferente Em tudo na tua vida É na tua família Eu vou fazer diferente Senhor É na tua aparência Talvez quando você quer mudar A tua aparência até hoje Perder peso Não sei Não botou a força A determinação necessária Está na hora de você botar Está na hora Isso aí depende de você É uma decisão sua É uma decisão sua Você quer atingir um objetivo profissional Financeiro, econômico Está na hora que você dá condições a Deus É decisão tua Você tem que dar passos de fé agora Você tem que fazer a tua parte E mostrar a Deus que você crê Que você quer E crê nele Em nome de Jesus Cristo Seja a área que for Você quer atingir um objetivo na tua vida Você quer conquistar um bem Você quer ir além Está na hora de você manifestar uma fé diferente Em nome de Jesus Se até hoje você não aprendeu a manifestar essa fé Não tem Não tem como ir além Não tem Em nome de Jesus Vamos lá Vamos lá Eu enxergo a minha vitória Eu enxergo a minha vitória Eu enxergo o que eu quero Você quer estudar naquela universidade Enxerga você lá Pisa nela Vai tocar nela Vai ungir e consagrá-la ao Senhor Você quer morar naquele prédio A mesma coisa Naquele apartamento Naquela casa Naquele condomínio Vai lá Você olha pra ele Você pisa nele Você toca nele Você unge Você consagra a Deus O carro é a mesma coisa Você quer trabalhar naquela empresa Abrir aquele negócio Naquele ponto É hora de você agir Consagra a terra ao Senhor Pisa nela Enxerga Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Mas se ele for mal Ou seja, incrédulo O teu corpo vai ser tenebroso A tua vida vai ser tenebrosa Se você olha com maus olhos as coisas O olhar incrédulo O negativo É só trevas que chegam até você É só destruição Perdas e fracassos Quando você ora ao Senhor Tem que estar dentro de você Você tem que crer no que está falando Você tem que crer Naquilo que já recebeu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai ser diferente agora, meu Deus Vai ser diferente agora, meu Deus Vai ser diferente Não importa a sua idade Os anos de vida que você tem Ou que tem ou que não tem Tá na hora de haver reação Na vida de alguns Aquilo que você não fez até hoje Você pode fazer a partir de hoje A partir de hoje A tua conduta O teu caráter A tua fé O teu espírito Eles podem ser mudados Se você determinar assim E as coisas podem começar a acontecer De maneira completamente diferente Se você determinar assim Se você se portar assim Se posicionar assim Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus É um posicionamento Deus está esperando Certamente um posicionamento Diferente de cada um Tem gente que hoje Não está além E tem a ver Com o posicionamento A falta Um comportamento Diferente daquilo que Deus espera E daquilo que é necessário na vida Que é necessário Não é fazendo o corpo mole Se entregando E lamureando Não é Não é mesmo Eu já falei aqui Algumas pessoas Que alguns Alguns pecam Porque vivem Desabafando Abrindo a boca Para falar o que não deve E outros Porque param Para ouvir Aqueles que eles já deviam Ter botado um basta Não, não vou mais te ouvir Chega de lamurear Vai mudar a tua conduta Que Deus vai te honrar Que eu não posso mudar Mesmo a tua vida E eu não posso Você pode falar 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 Mas se não há Uma mudança Na conduta Quem está te ouvindo Não pode mudar a tua vida Então é atitude É atitude Essa palavra É Deus falando Toma atitude De fé Na tua vida Toma atitude De fé Se você sente Que uma pessoa passiva Conformada Incomodada Ou preguiçosa Ou uma pessoa Frustrada Que se amargou Em função das frustrações E agora O orgulho Não deixa você Agir Está na hora De tomar uma posição Nisso Para o seu bem Para o seu bem Porque dependendo Da pessoa Até onde ela Ela vai 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 Chega um ponto Que ela agora O orgulho Não deixa Ela não se deixa Mais ensinar Você tem que se deixar Ensinar E fazer o que é preciso Para vencer E não o que é conveniente Ou o que é fácil Ou o que dá Porque ninguém Vai atingir Viver as promessas De Deus E viver sucesso Atingir o objetivo Na vida Fazendo o que dá Mas é com sacrifício É com uma entrega maior Com comportamento De fé De verdade Em nome de Jesus Eu quero dizer Uma coisa Para você aqui Decida aí agora E se posicione Diga Diga exatamente O que A partir de hoje Vai ser diferente Na tua vida Na tua vida Você quer mudar Coisas na tua vida E você não vai se entregar A condição que está Eu vou fazer Eu vou fazer Tudo que é necessário Eu vou fazer E eu me posiciono agora Eu vou fazer Eu vou agir diferente A partir de hoje A minha atitude Vai ser diferente Na vida Na vida Eu não vou só Me olhar Olhar E não gosto Do que eu vejo Não gosto Da minha vida Eu não gosto Da minha aparência Eu não gosto Dos meus resultados Eu não gosto De nada Do que eu vejo Então eu tenho Que lutar Isso depende De cada um Isso depende De cada um E tudo é Com sacrifício Nenhuma mudança Será fácil Nunca Todas Que são necessárias E que vão fazer Diferença na vida Da gente Tem um preço Normalmente alto Mas Se é pra ir além Você tem que estar Disposto a pagar O preço Pagar o preço Nós falamos Muitas vezes Disciplina Disciplina É fundamental Disciplina Disciplina E hoje Deus está nos Direcionando A atitude de fé A atitude na vida Deus quer te dar a terra Mas você precisa Olhar pra ela Deus quer te abençoar Com as vitórias Mas você precisa Olhar pra aquilo Acreditar que aquilo Já é seu Pisar naquilo E consagrar ao Senhor Levantar um altar ali Você tem que ter essa fé E algumas pessoas Não tem E Deus está cobrando isso Teus olhos Precisam ser bons Pra que você tenha luz Quer dizer Uma visão de fé Olhos de fé Você tem que aprender A orar E acreditar No que está falando E acreditar Que já recebeu Já está nas minhas mãos Traga a existência Que não existe Agora Vamos Traga a existência Que não existe Eu declaro No mundo espiritual Que isso já me pertence Eu olho pra isso Com os olhos da fé Eu toco Com os olhos da fé Eu já consagro Isso ao Senhor Tudo na minha vida A minha vida Já está consagrada A minha vida Tudo que eu sonho Eu consagro ao Senhor Eu determino Isso já me pertence Tudo que eu projetei Pra dois mil E doze Já está nas minhas mãos Tudo que eu projetei Pra dois mil e doze Pela minha fé Já me pertence Já está nas minhas mãos Já Já possuo Pela fé Em nome de Jesus Reaja com força Não se entrega Se levanta com poder E determina agora Com toda força A tua vitória Os teus resultados mudados Em nome de Jesus Eu declaro Esses resultados mudados A partir de hoje O resultado da minha vida Vai ser diferente O resultado da minha vida O meu salário O meu faturamento As minhas vendas Os meus negócios A minha vida em geral Meu comportamento A minha visão de vida Eu declaro Em nome de Jesus Vai ser diferente Eu decido Que eu vou lutar Até o fim Reagir até o fim Avançar em vitórias Tudo que eu quero Já me pertence Tudo que hoje É impossível Aos olhos humanos Pela minha fé Já é meu Já me pertence Já me pertence Me pertence Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo O que que é? Fala o nome disso Já me pertence Você tem que ter mais força aí Reação Não deu tempo Pra estar tão fraco Assim de jejum não Todos nós almoçamos Então não tem Então das três horas pra cá Não dá pra estar nessa fraqueza Todas fisicamente Não pode Isso é uma fraqueza espiritual Não pode ser física Então não tem quem reagir Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aqui senhor Aqui senhor Aqui senhor Eu estou mostrando a minha força Eu estou falando com o senhor Eu quero Eu quero vencer Eu quero chegar lá senhor E eu estou determinado a isso Eu estou determinadíssimo a isso meu pai Não importa Você teve um dia difícil Agora você está com Deus Você teve situações difíceis Você está com Deus Eu decido lutar E se você não lutar No mundo espiritual Como é que vai lutar lá fora? É aqui e agora Eu já decido Que eu vou lutar Até o fim Estas vitórias Já são minhas Eu já possuo A mudança da minha vida A transformação da minha vida Aquilo que eu quero Já está nas minhas mãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus O meu comportamento de fé Agora vai ser diferente Jesus A minha visão será diferente Jesus Em nome de Jesus Eu já estou olhando Para o que eu quero Eu vou pisar lá onde eu quero Eu já vou consagrar E sou senhor Já me pertence Porque eu Eu sei Eu entendo Que o senhor me chamou Para vencer Para avançar E não para retroceder Ou estagnar Não E eu vou lutar Contra isso até o fim Eu vou lutar Da hora que eu levantar Até a hora que eu Que eu for deitar Eu decido Lutar Para chegar Onde eu quero Para dar condições Ao senhor Para operar na minha vida Em nome de Jesus Cristo Com as suas mãos estendidas Para o lugar onde você Precisa que Deus visite agora Porque agora você visualiza Visualiza E depois Você vai passar lá Em nome literalmente Você vai lá Vai ungir Vai pisar na terra E vai consagrar o senhor Vai levantar um altar Onde você quer morar Você quer trabalhar Você quer estudar Você quer viver Enfim Seja o que for Em nome de Jesus Cristo Onde você precisa Que Deus visite agora Com vitórias Estenda as mãos agora E com os olhos de vitória Com os olhos de bênção Olha para lá agora E declara No nome de Jesus Cristo A vitória materializada Lá agora O milagre materializado Lá agora Para a glória do senhor Lá senhor Na rua tal No minuto tal Barro tal Daquele lugar Eu determino Eu declaro a vitória Daquele lugar Eu ordeno as coisas Mudadas lá Eu ordeno Meu Deus Aquele lugar me pertence Aquela bênção é minha Aquela barreira já caiu Aqueles gigantes já ruiu Aquela muralha Aquele gigante já caiu Eu já estou com a cabeça Do gigante Nas minhas mãos A cabeça Do gigante Está nas minhas mãos Eu creio nisso A cabeça A cabeça do gigante Já está nas minhas mãos Como estava nas mãos Do Davi Eu creio que eu já venci Essa guerra Eu já venci esse problema Essa vitória está nas minhas mãos Esse milagre me pertence Eu estou decidido Ir além senhor Eu estou decidido A percorrer a terra Eu estou decidido Aí Eu estou decidido Que eu decidi Que eu já venci Que essa vitória é minha E eu não vou abrir mão dela Eu não vou abrir mão Eu quero uma vida diferente E eu não vou abrir mão disso Eu quero Uma vida abençoada E eu não vou abrir mão disso Eu estou decidido A fazer o que é preciso No senhor A andar por fé A manifestar a fé E a viver o seu poder Em nome de Jesus Em nome de Jesus Hoje eu saio daqui Com o que eu vim buscar Eu saio com a vitória Com a minha mente ampliada Com o meu espírito mudado E com uma decisão A partir de hoje O meu comportamento de fé Vai ser diferente Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus